Nessa segunda temporada do Arte dos Mestres, a gente decidiu fazer as viagens de carro. Bom, quase todas. É uma outra perspectiva perceber as nuances entre os estados, entre as cidades, os vilarejos, os povoados. São sotaques que transgridem limites e anunciam novos territórios. Nossa primeira parada foi a Baía de Todas as Crenças. Aqui eu abro um parênteses sobre a diversidade das crenças. Quem for na exposição, não deixe de conversar com os artistas sobre sua fé. É instigante ouvir deles a concepção sobre suas crenças. Por falar em crenças, penso que não tem lugar melhor para viver uma experiência espiritual do que a Chapada Diamantina. Lá nos encontramos com o mestre JC e seus filhos, Hermes e Jean. JC é um experimentador. Pintura, entalhe e principalmente a cerâmica. Muita efervescência e conexão espiritual. Além de um mingauzinho de milho no fim do dia. Saindo de Leixóis, seguimos para a capital, Salvador. Para nos encontrar com as mulheres da casa do Alacá. Irá e Norma são o bom humor em pessoas. Quando uma está quieta, é motivo suficiente para a outra encerrar a paz. E entre brincadeiras, elas tecem ancestralidade, resistência, cultura. Através de cores e fios. Bahia é de todos os santos, filhos e mulheres. Bahia é vida.